E aí, jovens! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal DCA Games, meus queridos! DCA aqui falando com vocês. O vídeo de hoje é pra você que quer saber como tá pegando aí todos os inimigos lendários. Isso mesmo, eu tava mostrando pra vocês a localização de todos os inimigos lendários daquele jeito pra vocês aí. Lembrando que o tempo de cada inimigo vai tá aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza? Então já fica ligeiro pra não tá perdendo nada. E você, meu amigo, minha amiga, que tá chegando aí através dos shorts, não esquece de clicar no link do comentário fixado pra ficar por dentro do vídeo completo em HD. E você, meu amigo, minha amiga, que ainda não é inscrito aí no canal, não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscrito que tá aqui embaixo. Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos. Pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante pro nosso trabalho, é muito importante para o nosso crescimento, queridinhos. Assim como o importantíssimo também é teu comentário, manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões. E se gostaram do nosso trabalho e quiser dar aquela moral, quiser dar aquela patrocinada, manda aí um pix de qualquer valor pro nosso QR Code. Tá aqui na descrição da tela, assim como também tem link na descrição do vídeo. Lembrando que o que eu tô fazendo é que depois que eu terminei todo o modo história, tá? Depois que eu completei a história do jogo e o que eu tô fazendo aqui, pois os inimigos vão aparecendo conforme a gente vai passando pelas áreas. Tá, tio, então? Então bora que bora que tá finalizando todos os inimigos lendários. Bom, queridinhos, o primeiro inimigo a gente vai tá vindo pra cá, pra Kuru-san. Certo? A gente vai vim pra cá, pro Hangar 246. 2046, no caso. Saindo daqui do Ponte de Meditação. Lembrando, novamente falando pra vocês, eu tô fazendo aqui, depois que eu já passei por toda a história principal. Então todos os equipamentos do BD eu já tenho. Certo? Jogou aqui. Temos aqui o primeiro inimigo que é o DL-1D, queridinhos. E finalizamos aí o DL-1D. Ainda aqui em Kuru-san. No caso, a gente vai vim agora pro Ponte de Meditação da Processadora de Carne da Cidade Baixa. Certinho. E é bem aqui. Vamos sair daqui, seguindo direto. Pega pra cá, pra esquerda. Depois aqui é a direita. Vamos pegar o raiozinho do BD. Mandar ali. E bem aqui, vamos ter outro inimigo lendário que é o Jotna Alucinado. E finalizamos aí o Jotna Alucinado. Agora nós vamos vir para Kobo. Certo? Aqui pra área da Barragem Abandonada. Saindo daqui do Ponte de Meditação da Barragem Abandonada. E fica bem aqui. Vamos seguindo mais à frente. Você já fez a missão principal. Passou por aqui. Vai estar aberto essa passagem. Bem aqui vai ter essa mina terrestre. Nós vamos vir pra cá, pra lateral. Pra direita. Vem trazendo ela aqui. Até o finalzinho. E vamos quebrar aquela parede bem ali com ela. Pegou. Jogou no rumo lá. Quebra a parede. Agora vamos seguindo aqui em frente. Se quiser derrotar esses inimigos, derrotem. Se não, só pula. E passa à frente. Pega pra cá, para a esquerda. Sobe aqui, ó. Vamos pra cá, para a esquerda. E nesse sentido aqui, usa o poder. E aquele dali é o inimigo lendário. Vamos ter aí. Coroco Matriarca. E finalizamos o Coroco Matriarca. Aqui em Kobo, na parte da expansão embaçada. Saindo daqui, do ponto de meditação. Da expansão embaçada. Pertinho. Vamos vir pra cá, o fundo. Vamos vir pra cá, o fundo. Pega pra cá, para a direita. Vem pra direita novamente. Agora, a esquerda. Vamos pular na plataforma que tem aqui na frente, ó. Aqui, tem esse portão. A gente vem pra direita. Vai ter várias minas terrestres aqui, então já fica ligeira. Agora, aqui. Dá uma olhada pra cá, pra baixo. Vai ter essa plataforma. Pula pra cá. E vamos chegar no inimigo lendário. Temos aí, o Bile Malville. Finalizamos aqui, o Bile Malville. Família, agora, aqui em Kobo. A gente vai vir pro Recanto Sul. A gente vai vir pro ponto de meditação, que é o posto do Recanto do Odarilho. Ponto de meditação. Já tem. Vamos vir pra cá, para a esquerda. A gente vai sair daqui pra me mostrar o caminho. A melhor forma de fazer o caminho aqui pra vocês. Porque é um pouco chatinho e complicado. A galera aqui tá na treta. Bora passando direto. Vem pra cá. Quebra essa parede. Para a esquerda. Abre aqui também. Agora a gente vai vir pra direita. Solta pra cá, para o outro lado. Pega aqui, a direita. Vem aqui. Quebra. Volou pra cá, para o outro lado. Direita novamente. Aqui, vai ter essa bifurcação. Vocês vão pular pra onde está o robôzinho. Passa aqui direto ao fundo. Atravessa essa fenda. E vamos seguindo esse caminho. Aproveita e já ativa logo esse atalho aqui. Vamos pra cá, para a frente. Que tipo de criatura vive aqui embaixo? Aqui temos outro ponto de meditação. Aproveita e já salva, que é a gruta inundada. Vou mostrar aqui pra vocês. Onde que fica esse ponto de meditação da gruta inundada. Certo. Quem já tem aí liberado a gruta inundada. Então já vem direto pra cá. Saio daqui do ponto de meditação. A gente vem aqui a frente. E vamos ter um inimigo que é o Rancor. Espera só até o Gris ouvir isso. Bem na porta dele. E nós finalizamos aqui o Rancor. Agora nós vamos vir aqui em Cobo novamente. Mas agora vamos para a área do Brejo Pegajoso. Saindo daqui do ponto de meditação do Brejo Pegajoso. E fica bem aqui. Certo. Até aqui. Vamos pegar essa tirolesa. Vamos saltar aqui pro outro lado. Essa coisa gruda em tudo. Aqui pega a direita. Usa o poder aqui. E soltamos para o outro lado. Bem aqui a frente teremos o inimigo. Eu aconselho vocês a matarem primeiro esse que é mais fraco. Depois aquele outro. E aqui o nome é o Terror de Mirri. E temos aí o Terror de Mirri. Mirri, 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 Mirri. Esse daí. Aqui em Cobo a gente vai vir para cá para o Forte Kalim. Certo. Saindo do ponto de meditação que tem bem no meio do Forte Kalim. Vamos vir para cá. Abilidade aqui. Seguimos direto. Pega aqui a esquerda. Vai direto. E esquerda novamente. Chegando aqui nós vamos para a direita. Aqui nessa parte. Vamos seguir essa plataforma. E aí vamos cair. E o inimigo está ali ao fundo queridinhos. E finalizamos aí o filhote de Ogdo. Queridinhos aqui em Cobo novamente. A gente vai vir para cá para essa área que é o núcleo do Lucre Hook. Certo. A gente vai sair daqui do ponto de meditação. O núcleo do Lucre Hook. Vamos seguindo aqui direto. Pega para cá para a esquerda. Direita. Direita novamente. Abriu o portão aqui. Vai ter esse inimigo. Já vem direto para a esquerda. Não perde tempo com ele. Aqui. Vamos esperar vir o próximo container desse. Colou para cá para o outro lado. Usou o arpéu. Agora vem para cá para a direita. Esquerda. Seguindo direto. Aqui vai ser o acampamento do Zyuta. Ah. Vem seguindo aqui. Vai ter esse portão. Levanta ele. Passa para cá para o outro lado. Aqui vai ter o inimigo. Aqui o nome do inimigo é o Massif. É Massif eu acho. E finalizamos aí o Massif. Aqui em Cubo. A gente vai vir para o Recanto Sul. Certo. Aqui no ponto de meditação do Recanto Sul. Vem para cá. E aqui vai chegar o inimigo. O nome dele aí é Bito Dito. E finalizamos aí o Bito Dito. Queridinhos. Bem aqui em Cubo. A gente vai vir para o assentamento antigo. Fica bem aqui nessa parte do mapa. Certo. Vamos sair daqui. Chama aí uma montaria. Vamos seguindo aqui direto. Pega aqui para a esquerda. Fazendo essa volta aqui toda pela esquerda. Vai ter bem aqui à frente essa entrada subterrânea. Vamos passando à frente aqui. Vamos passando à frente aqui. E aqui é o fundo. Levanta esse portão. E o inimigo vai estar aqui queridos. O nome dele é E3V3. E aí finalizamos o E3V3. Bom jovens. Ainda aqui em Cubo. A gente vai vir para cá. Que é para a subestrutura do observatório. No caso já vou estar saindo daqui. Dessa plataforma. Certo. Esse inimigo lendário aqui. Ele vai fazer parte da missão principal. Então não tem como vocês errarem. Vou estar só mostrando o caminho aqui para vocês. E aí chutar. Chegou aqui. Vamos seguindo direto. Então vamos ter aqui o Urgost. O Urgost. Finalizamos aí o Urgost. O Urgost punho de luz. Queridos. Agora nós viremos para cá. Para Jedda. Certo. Aqui em Jedda. A gente vai vir para a cripta de Urma. Isso mesmo. Que é essa daqui. Vou estar ensinando o caminho para vocês. Até chegar no boss. Certo. Para quem tem um atalho ali para a parte de baixo. Só faz vir para a cripta de Urma. E já pula no atalho. Para quem não tem um atalho. Vem pegando para cá para a direita. Passou aqui. Vai ter esses inimigos. Já finaliza eles. Finalizou os inimigos. Pula aqui. Aqui para esse outro. Vamos subindo. Aqui nós vamos descer neste pilar. Pula aqui na lateral. E vem para cá. Eu estou aqui queridinhos. Vamos para aquela caverna ali. Aqui só faz passar para esses inimigos. Se vocês quiserem. Se matar Matron quiser também não precisa perder tempo. Vamos ativar para cá para esse lado. Vamos ativar não. Vamos ativar para cá para esse lado. Vamos ativar para cá. Passou aqui e vamos pegar aqui à direita. Finalizou os caranguejos chatos. A gente vai fazer o puzzle daqui dessa porta. Primeiro que a gente vai estar puxando vai ser essa. Puxa essa. Essa daqui. E essa daqui. Puxa aqui. Vamos para cá. Puxa esta tampa. Dando a volta. Se quiser já ativa aqui o atalho. Como falei para vocês. Sai dali do ponto de meditação. Vamos aqui mais à frente. E bem aqui queridos. Vamos atravessar a cachoeira. Aí queridos. Na hora que a gente chega aqui. O inimigo vai estar nessa parte daqui do fundo. Certo? O inimigo no caso vai ser esse daqui. Que é Sutaban Alpha. Esse inimigo vai estar aqui nesse local. Certinho? Então bora para o próximo aí. Ainda aqui em Jeddah. A gente vai vir para cá. Para a base Anacureta. Certo? Está aqui do ponto de meditação. A base Anacureta. Vem para cá. Para o ladinho. Pegou aqui a montaria. Beleza. Passei direto. Pronto, Mary. Logo atrás de você. E a gente vai pegar no sentido de vir para cá. Para a esquerda, queridinhos. E a gente vai pegar no sentido de vir para cá. E a gente vai pegar no sentido de vir para cá. para a direita, e o inimigo vai estar bem aqui, fica nessa parte aqui do mapa, podem ver. E ele está aqui ao fundo, que é escritão dourado. E finalizamos aqui o escritão dourado. Bom, queridinhos, com isso nós finalizamos todos os inimigos lendários, mostramos para vocês aí a localização 100% de cada um. Peço novamente a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não é inscrito aí no canal, aperta o botãozinho vermelho do inscreva-se aqui embaixo. Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos, pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o nosso crescimento, e manda também na parte de baixo aí se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões. Se gostou do nosso trabalho e quiser patrocinar a gente, manda aí um pix de qualquer valor para o nosso QR Code que está aqui no canto da tela, assim como também tem link na descrição do vídeo. Certo, família? Lembrando que eu vou disponibilizar para vocês no final desse vídeo aqui uma playlist com todas as nossas dicas e explorações daqui de Star Wars Jedi Survival. Espero que vocês assistam e a gente se encontra nos próximos vídeos, vamos junto que é nóis!